Está circulando na cidade uma notícia falsa, um boato de que eu não estaria em São José do Rio Preto. Hoje, dia 19 de março, 12 horas e 45 minutos, acabamos de realizar aqui no gabinete uma reunião com a presença do professor Orlando Bolsoni, vice-prefeito do doutor Aldenis e outros secretários diretamente ligados ao combate à Covid-19 para uma avaliação do decreto e das medidas restritivas que temos tomado. Notícias falsas e fake news nada contribuem para enfrentarmos, para minimizarmos os efeitos desta grave crise sanitária que abate sobre o mundo e não é diferente aqui na nossa saúde da São José do Rio Preto. Eu gostaria mais uma vez de pedir a todos que nos respeitemos, que sejamos solidários e façamos aquilo que nos cabe para contribuirmos para enfrentarmos esta crise. Não aglomerarmos, usarmos máscara e higiene nas mãos para que nós possamos realmente sair desse momento tão difícil. E vacina já é o que o povo brasileiro precisa.